Então, esse meu nome é Cleide, técnico de enfermagem, trabalho aqui no ambulatório de mastologia há algum tempo. E assim, no passado a mastologia exatamente, o ambulatório de mastologia é exatamente aqui onde nós estamos, que onde eu estou, que era bem pobrezinho, era meio que sem estrutura, mas mesmo assim a gente conseguia dar uma qualidade em bom atendimento ao paciente, entendeu? Hoje não, hoje com o Instituto Avon nós temos essa estrutura, essa mega estrutura, que onde estamos hoje é salão de espera e no passado era somente a nossa casinha, era o nosso consultório, hoje é um salão de espera de um ambulatório. Sou gratificada duas vezes porque sempre funcionária com um padrão de atendimento de ponta e minha filha é vendedora da Avon. Isso para mim é gratificante duas vezes. Obrigado.